Vocês acham mesmo que eu sou chato? Vocês tem que ver o que eu faço com meus vizinhos, depois que eu entupo o estômago de comida, que eu como até desossar, eu tenho que deitar aqui pra poder fazer um pouquinho de digestão a pênis. Vai vendo a cena. Então, geral, hoje vocês vão saber o que eu costumo fazer quando eu tô prestes a deitar aqui, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no dia. Isso aqui é meu celular, né, velho? Não é nada tecnológico. Tô louco pra trocar essa porcaria desse trem. Tem poucos aplicativos porque eu não sou bobo, né? Eu já estou com soninho, mas antes vamos ver como eu trato os meus vizinhos. Vocês acham que vocês sofrem? Vocês não sofrem nada, velho. Vocês vão ver o que é sofrimento até agora. Vamos começar com a Bete Bunduda. Vamos ver o que eu mandei pra ela. Eu fiz uma musiquinha, vamos ouvi-la. Vamos ver o que que ela respondeu. Vamos ver. Tem mais. Vamos ver o que mais que eu mandei. Pareço um sapo-boi. E sapo-boi está de olho na sua pereca. A Bete Bunduda. Vamos ver aqui. Vamos começar daqui. Vamos começar com a Josi Dourado. Vamos ver aqui. O que que ela recebeu de mensagem de boa noite? Ela pôs lá, solteira sim, sozinha nunca. Vamos ver o que que eu mandei pra ela. Ô Josi. Josi do Bar Dourado. Que mensagem é essa daí no seu perfil, hein? Solteira sim, nunca. Isso significa que você está passando na mão de todo mundo? Deixa eu. Ela ainda não viu, ela ainda não respondeu. Então vamos passar aqui pra Kelly. Kelly, a Kelly. Nossa. Vamos ver o que que é. Kelly. Ô Kelly. Você está acordado? Eu queria te falar um negócio. É... 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 Não, não sei como é que eu falo, né? Tipo assim. Pererecas são um buraco. E perus são uma salsicha. Após o sinal. Peguem no meu pau. Peguem no meu pau. Caraca, tem que internar esse maluco. Vamos ver aqui, quem mais? É o Rosa, o Rosa. É um cara que chama Rosa. Ai! Rosa. Rosa. Aqui. Por que que o seu nome é Rosa e você é um cara, velho? Por acaso, você tem uma identidade tutora de travento? Nossa, velho. O que que o cara manda é o maior bullying, velho. Que absurdo. Aide, aide, aide é sério. Nossa, essa vai ser boa. Ela ainda não viu. Peraí, eu mandei dois pra ela. Vamos ver os dois, então. Oi, que eu tenho uma coisa importante pra te falar. Um peru é um pau disfarçado de pênis. Taxado de manjouba. Que acha que é um cacete. Tem uma pilha de rola, mas no fim das contas acaba sendo mesmo um caralho. Que isso, velho. Após o sinal, pegue no meu pau. Após o sinal, pegue no meu pau. O que que esse maluco manda pro povo, velho? O teu, o teu, o teu, o teu apela. O teu? Aqui. Peraí. Morra com isso ali. Ah, sim. O teu? Qual é mesmo o nome daquele cara? Que te comeu. Após o sinal, pegue no meu pau. Após o sinal, pegue no meu pau. Tem que internar um cara desse, velho. O Marreta. A Nubi respondeu ele já. Vamos ver o que eu mandei. Vamos ver o Marreta. Vamos lá. O Marreta. O Marreta. O Marreta. Sua cara parece um Zé Buceta. Após o sinal, pegue no meu pau. Após o sinal, pegue no meu pau. Vamos ver aqui. Vamos mandar. A Nubi pelou ali, ó. Vamos ver o que que mandamos pra ela. Vamos lá. Ela respondeu o Vitor. Deixa eu ver o que que é aqui. Como chama mesmo aquele negócio que tem um cheiro de gambá. Olha lá, vela. Ela me bloqueou ainda. Olha lá. Ela me bloqueou. Tem que internar um cara desse. Olha a boa. Olha o que que ele fica mandando. Deixa eu dar beijo pros vizinhos. Caralho, velho. Não é boa mesmo. Vamos parar com essa porra. Pra economizar dinheiro pra beber, o Delay tá em 5 horas da manhã pro serviço. Aqui, ó. Tô indo pra academia, ó. Ele tá aí na pé pro serviço e tá pegando o dia da passagem pra beber, Zé. Olha isso. Que cachaceiro noiado. O jogador pediu pra eu roubar o celular dele. Continuando nossa alegria total, nós vamos ter aqui um FIM X8 Mini. Olha a situação. O dono reclama que, depois de 40 metros, é um sinal ruim do compas. Caramba. Tem cada fantasma aparecendo aqui nesse final de ano, não é verdade? Não satisfeito com isso, o filho do dono desse drone foi lá e apagou tudo que tinha no drone. E fez, baixou o firmware de novo. É óbvio que parou de funcionar tudo, né? Daí cutuca daqui, cutuca dali, cutuca daqui, cutuca dali, cutuca dali, cutuca, 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 cutuca. Foram cutuca, baixando atualizações, mexendo, mexendo de um lado, mexendo do outro. Até que ele voltou a funcionar, segundo o dono, né? O drone foi aberto em casa, é óbvio. Não, não foi não, até parece que não. Não, não foi. Mas estão aparecendo uns fantasmas aqui da Xiaomi que... compas? Vamos com calma, né? O drone anterior vai precisar de uma placa. O cara se chama Marcelo Café. Aqueles congelamentos de imagem não vão parar, não. Olha, tudo que é drone que tá chegando aqui que não tá tendo conserto, por incrível que pareça, desses últimos todos aí, foram drones que o povo potocou, tacou um cabo USB no drone e fodeu. Que loucura, né? Essa tara do povo de achar que é programador de drones? Tá feia. Olha, até que tá rápido aqui. O gimbal dele tá funcionando. Vamos ver qual é esse lance do compasso magnético. Pera-me, que porra é essa aqui? Maluco? O gimbal dele tá todo torto. Essa mãe. É bom, vamos entrar no aplicativo. Vamos lá. Antes da gente ter um infarto aqui, vamos ver o que o cara anda fazendo. Deixa eu ver uma parada aqui, rapidinho. Vou, preciso. A altura é de 30 metros? Tá, tudo bem. Esse povo é meio doido. Vamos calibrar esse troço pra gente analisar o que se passa nesse compasso. É o compasso magnético. Magnético, rapaz! Tá bom, tá bom. Tudo bem até aí. Eu quero ver qual é o lance desse troço lá do... Vamos ver a bateria dele, quanto que tem. É, até que tá legal. Vamos ver uma parada aqui. Deixa eu ir lá no... Mantenência e... Gimbal. Motor, tudo bem. Agora o flight log. Blá, 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 blá. Tá tudo tranquilamente. Joystick tá legal. Blá, 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 blá. Vamos logo pro que interessa. Porque... Já viu, né? Eu volto agora que eu já vou botar esse drone lá na rua. Vou fazer uma alteração de compasso aqui nesse drone. Olha, compasso magnético é uma peça boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa porque ela identifica magnetismo. E ela é ruim porque ela identifica magnetismo. E aí, isso não faz sentido. Faz, velho. Mas vamos lá, né? Hoje tá tão calor que eu não tô aguentando trabalhar de luva, não. Vai cair uma chuva daqui a pouco. Nossa. Bom, mas tratando especificamente do compasso magnético. É necessário alterar a sensibilidade dele. Eu não sei o que fizeram. Olha, o gado é o seguinte, gente. Alguém pode ter a brilhante ideia de falar assim. Ah, não apenas você vai fazer o do 1 grade do fumo 1. Então, não. Essas... Essas ideias que vocês estão andando tendo de baixar a versão anterior. Isso aí, lá na frente. Vai custar, cara. Ah, mas vai. Igual outro dia desse um cara me mandou uma mensagem falando pra eu baixar a versão anterior pra um Zinopro Plus. Falei, nossa, Zinopro Plus. Vou nem ouvir o resto da mensagem desse cara. Eu até falei com ele, não, cara, não vai rolar não. Aqui eu não posso ficar fazendo isso. Eu tenho que achar uma solução. Ele, pô, a dica é boa. Aí eu falei, cara, depois, nossa. E ele tá tentando me convencer ainda. Peraí. Vou fingir que não tô aqui. Aqui? Ah, não. É o cara da comida. Minha vizinha pediu comida. Tá bom. Vamos mexer nesse compasso pra ele ficar da hora? Aí nós vamos sim. Eu vou mostrar pra vocês como é o compasso do Fimmini. Ele vai ficar da hora em minhas mãos. Bom, eu não vou soltar nenhuma dica de o que eu vou fazer aqui não, tá? Só posso dizer que um compasso é bom porque identifica magnetismo. E ele é ruim porque ele identifica magnetismo. Entretanto, A² mais B² é igual a C². Nós vamos alterar o resultado de todo o processo do compasso magnético. E ele vai ficar bom e... E ele vai ficar bom e da pesada. Eu vou, inclusive, mudar ele de lugar, tá? Vamos lá. Fimmini 18 mini. Ô, mini. Horrorosa, hein? Que espetáculo essa alteração de compasso. Como eu disse antes, A² mais B² é igual a C². O que ocorre? Interferências geomagnéticas. O que é o parafuso? Ah, tá. Essas interferências incidem diretamente sobre um compasso. Você preferiria dar um soco em uma parede de tijolos ou em uma parede de algodão? É, eu até preferia a de tijolos, mas a maioria das pessoas iria preferir a de algodão. Porque não dói. Então, eu alterei a forma como essas interferências chegarão até o compasso. E agora nós vamos testar para ver se ficou aquilo tudo e mais um pouco, não é verdade? Partiu! Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente conseguiu. Ah, não tenho. Vamos voltar aqui. Começar de novo. Porque ele não gravou o ponto inicial. Se der algum problema, Bruno, agora vai. Vamos nessa. Vamos nessa. Aí, meninos. 46 metros e sem a interferência. Bom, então vamos lá, né? Vamos levantar um pouco mais. Todos os voos que eu faço com drones são voos de segurança, tá? Eu não dou voltinha com os drones. Eu realmente tenho que ter certeza que os drones estão seguros para voar. Mas isso não inclui me divertir com o drone das pessoas. Essa parte não está inclusa no pacote. Legal. Legal. É, o meninote está correspondendo. Que meninote, hein? Espetáculo, né não? É isso aí É isso aí Seu menininho levado Legal Legal Ficou suave E bom, hein? Nossa, a suavidade do drone depois dessa alteração no compasso Dá uma coisa de louco Que meninote Que meninote Vamos virar pra cá Pra eu me ver Olha lá, eu sou aquele lá Aquele cara ali, olha Eu lá Ei Eu tô dando tchau Legal Bom, agora nós vamos efetivamente verificar se o drone ficou legal Esses testes de voo que eu faço São muito metódicos Eu nunca faço diversões com os drones Todos têm um fundamento Eu não posso fugir da regra Vamos verificar se o drone ficou legal, né? Eu tenho que ficar esperto Porque costumam aparecer umas maritacas Sem vergonhas ali Que atacam 57 metros De boão Tranquilaço Espetáculo, né não? Viram que loucura Aquele drone passado, hein? Que doido Ficou legal É o Fim X8 Mini Meu serviço tá muito atrasado As pessoas tinham que pensar duas vezes antes de me fazer raiva E eu vou parar Todas as vezes eu vou parar assim A pessoa que fizer a raiva vai achar engraçado Mas vai se lembrar disso por anos De como foi idiota Ou Eu não suporto a pessoa me lembrar de eu ter que fazer alguma coisa Porque eu nunca esqueço de fazer nada Ou as pessoas estão acostumadas a viver Peço pessoas que têm que ficar cutucando o tempo todo Pra fazer as coisas Ai, é ruim demais Eu sei o quanto é ruim Isso Vamos ver o que que se trata Essa mão Bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque parece que nós teremos muita diversão com o próximo drone Então É isso aí O Fim X8 Mini ficou bom Dá pesada aí Se você viu esse vídeo E está pensando em abrir Pra inventar alguma coisa no seu compasso magnético Não tenha essa ideia boba O compasso está aqui A interferência está aqui Como eu disse A ao quadrado Mas B ao quadrado É igual C ao quadrado Você tem que entender Aquele compasso E trabalhar Da forma Em que A ao quadrado Fique igual B ao quadrado Foi isso que eu fiz Fui Partiu De bom Tchau 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 Tchau